Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre Isabel Veloso. Essa menina que apareceu na internet e contando algo realmente ali muito triste que estava acontecendo e que ela teria supostamente alguns meses de vida. Ela teria sido desenganada pelos médicos e com isso ela acabou revelando que teria câncer terminal. Na época foi o que ela disse. As pessoas se comoveram com o caso dela. Ela foi em muitos podcasts, ela deu seu testemunho, fez ali apresentadores, entrevistadores de podcasts chorarem com a situação. A internet se comoveu, o perfil dela do Instagram, das redes sociais cresceu demais. Com, por exemplo, o Instagram passando de mais de 3 milhões de pessoas. E ali no começo, então isso acabou emocionando a internet. Bom, com isso ela recebeu também muita ajuda, muitas mensagens de carinho e etc. O tempo foi passando, algumas coisas foram acontecendo e as pessoas começaram a desconfiar. E a pergunta que fica, será que ela estava mentindo? Bom, agora começam a aparecer muitas histórias estranhas. Por exemplo, as pessoas começaram a perceber que muitos anunciantes que ela estava levando no perfil e ela acabou se desculpando depois, tinha aquela aparência de golpe. Supostamente golpes em que ela disse, depois até mesmo, que caiu, né? Nesses daí, acabou compartilhando isso e tal. E as pessoas acabaram ficando com os dois pés atrás com aquilo que estava acontecendo. Bom, Isabel casou, engravidou e as pessoas também começaram a se perguntar sobre isso. Bem, com o passar do tempo, ela mudou a história. Já não disse mais que estava com câncer terminal. Assim que ela estava na questão de cuidados paliativos. Sua médica também divulgou nota dizendo a mesma coisa. E agora, outras pessoas do entorno de Isabel estão dizendo que não era bem assim a história. Isabel Veloso mentiu para a internet? Vamos entender? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês o que é que está acontecendo. Dê um like, comente, se inscreve no canal e ative as notificações. Tá certo? Bem, olha só aqui. Celebrante de Isabel Veloso acusa a jovem de mentir sobre doenças. Então, olha o que começa a aparecer. Quem é esta mulher, né? A celebrante Aline Regina Ferreira, da Colorindo o Altar, que realizou o casamento de Isabel Veloso em abril deste ano, comentou sobre as especulações recentes de que a jovem mentiu sobre a gravidade de sua doença. Abre aspas. Ela tem câncer, mas não é terminal. Fecha aspas. Escreveu a profissional. Isabel ganhou milhões de seguidores nas redes sociais quando começou a compartilhar sua rotina vivendo com o câncer. Em diversas entrevistas que concedeu, a jovem falava que a doença estava em estado terminal e que havia recebido a expectativa de vida de seis meses. A jovem de 18 anos se casou com Lucas Borbas no dia 11 de agosto e ela anunciou que estava grávida. Foi quando os seguidores começaram a acusá-la de mentir sobre a doença. E isso tá mexendo. Gente, se isso for a realidade, olha, é muito pesado. A médica de Isabel Veloso, Melina Branco Bene, saiu em defesa da paciente e explicou que ela não está com câncer terminal, mas em cuidados paliativos, com tumor pequeno e estagnado. Ou seja, no que nós estamos percebendo aqui, existem formas e formas de contar uma história. E, ao que tudo indica, supostamente, Isabel escolheu a forma de trazer essa questão da sua doença de uma forma muito mais grave, talvez, do que aparentava. É o que hoje as pessoas estão indicando na internet. E, com isso, trouxe grande comoção. Na quinta-feira, o profissional responsável por celebrar a festa de casamento de Isabel comentou sobre a situação e disse que já havia notado inconsistências na história durante o casamento. Abre aspas para esta mulher, então, que fez a parte da cerimônia do casamento. Dirigi 900KM para fazer a cerimônia de casamento dela. E lá já percebi que a conta não batia. Eu vi muita coisa que deixou mais do que claro que ela não tinha câncer terminal. Ela tem câncer, mas não terminal. Todos nós ajudamos por vontade própria, mas eu sei o que eu vi. Ninguém contou. Bom, ela escreveu isso na rede social. Fiquei muito triste por ela ter potencializado o câncer com a palavra terminal, porque acreditei nela. Tenho duas pequenas crianças e deixei minha família por amor a ela. Me senti muito traída, mas isso fala sobre ela e não sobre mim. Olha só. Então, pessoas que conviveram com ela por algum momento começaram a notar que a história não batia segundo os testemunhos. A jovem disse que descobriu que tinha linfoma de Hodgkin aos 15 anos. Ela passou por sessões de quimioterapia e um transplante de medula óssea, alcançando a cura na época. A doença, né? Sobre a doença. No entanto, três meses depois, a doença retornou de maneira mais agressiva. No dia 1º de março desse ano, a jovem compartilhou com os seus seguidores, que recebeu uma previsão de vida dos médicos e se declarou para o noivo, né? Então, aqui foi como a história começou a crescer. Bem, Isabel, ela, no mínimo ali, essa questão da rede social crescer tanto, trouxe para ela, né, vamos dizer assim, um ganha-pão maravilhoso com anunciantes, né, de todos os tipos e que ela foi acusada, né, e ela se retratou de alguns, chegou a ser acusada de divulgar golpes, né, e ela se retratou e falou, ó, eu caí também nesse golpe e tal. Então, tudo isso pegou e deixou as pessoas desconfiadas. Tem uma matéria que tem no terra.com.br que diz assim, ó, Saiba quanto a influenciadora Isabel Veloso arrecadou dizendo que tinha câncer terminal. A influenciadora Isabel foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 15 anos. Para tratar o câncer, ela fez quimioterapia, transplante e tal, tal, conta a história aqui de novo, né? Pois durante o processo, abriu uma vaquinha online para arrecadar dinheiro e realizar seus sonhos. A meta da vaquinha era 25 mil reais, mas ela ganhou 40 mil, doados por mais de mil pessoas. Até que, no começo desse ano, após se curar do câncer em novembro, lá de 2023, Isabel afirmou que a doença tinha voltado e ela tinha só seis meses de vida. Pouco tempo depois, ela realizou um dos seus sonhos e se casou. Recentemente, no dia 11 de agosto, Isabel anunciou que estava grávida, a realização de outro sonho, e gerou repercussão devido ao estado de saúde dela. Entretanto, uma declaração ao G-Show, a médica Melina Branco Bene desmentiu a jovem e afirmou que o câncer da influenciadora não está em estágio terminal, mas sim estágio paliativo, com tumor pequeno e estagnado. Isabel Veloso, que ainda pretendia tirar sua carteira de motorista, pular de paraquedas, abrir sua própria marca e viajar às Ilhas Maldivas com dinheiro arrecadado, postou stories no Instagram se defendendo. Ela disse o seguinte, Aqui, gente, é algo assim, realmente duro, e eu aprendi particularmente algumas lições na minha vida, né? E a gente tem que aprender. Aqui ela diz assim, ó, para os desinformados que estão cuidando da minha vida e não tem o que fazer. Essas pessoas que estão falando ali, grande parte delas são pessoas que ajudaram, que se comoveram e que receberam os relatos da vida dela dados por ela. Então, uma vez que ela expôs a vida dela e a situação dela na internet, e as pessoas participaram disso, elas continuarão participando, a não ser que ela feche o perfil dela, a suma da internet. Então, cada vez que ela divulgar algo, as pessoas participaram disso, porque foi ela que fez esse convite às pessoas quando ela divulgou a situação, e que hoje, supostamente, está se apresentando uma situação completamente diferente do que ela estava divulgando. Inclusive, tem uma controvérsia grande aí, que foi divulgado, né, por ela, até mesmo algum remédio envolvendo a maconha, e que ela disse que teria ajudado ela e tal, e ela não poderia divulgar isso, até porque ela não é da área da saúde. E a empresa, que o pessoal está dizendo, é do pai dela, desse medicamento. Então, tudo em volta ali. Bom, supostamente, vamos dizer assim. Bem, então aqui, né, essa parte só foi da vaquinha. Muitas pessoas falam, eu não sei se teve ou não, mas Pix, mas principalmente a rede social. A situação que ela contou, da forma que ela contou, deu a uma rede social para ela poderosa, gigantesca, e aonde, com certeza, ela fatura muito, muito dinheiro. Então, isso revoltou as pessoas, e muitas das pessoas, até mesmo que acabaram se emocionando com a situação, podcasters, né, que pessoas ali que entrevistaram, que choraram, desabaram de chorar junto com ela, né, hoje deve estar olhando assim, falando, caramba, que foi que eu fiz. Mas isso também tem uma lição muito importante. Com fenômenos que aparecem na internet, do nada, né, você tem sempre a analisar friamente, né, com a razão, com o pensamento crítico, lógico e não emocional. Porque se você se envolver emocionalmente, e eu tive lições na minha vida recentemente, né, muito difíceis de aprender nesse sentido. Quando você se deixa emocionalmente se envolver com situações alheias assim, né, muitas pessoas até tiram tudo o que tem pra poder ajudar, né, e depois que para pra pensar. Médica de Isabel Veloso se pronuncia após jovem dizer que não tem câncer terminal. Aqui é só a reprodução também, né, aonde a médica disse, ó, não é terminal, né. Bom, é, essas matérias, né, elas repercutiram demais na mídia, ó lá, tá vendo? Aqui tá mesmo no Metrópolis, também falando da celebrante, né, a moça que parece que fez tudo na faixa, né, fez tudo de graça, pelo menos é o que eu entendi aqui, então, se estiver errado, depois a gente corrige. Mas o que eu acredito aqui, pelo testemunho dela, que ela se propôs a ajudar, fez o casamento, né, tudo, deixou os filhos em casa, foi lá e acabou vendo que, olha, não é bem assim, né. Bom, é, Isabel Veloso mostra evolução da gravidez. Isso também chamou a atenção do pessoal, que falou assim, opa, peraí, mas como assim uma pessoa com câncer supostamente terminal, né, está grávida e com aparência assim e tal, então as pessoas começaram a, é, vamos dizer assim, desconfiar. Isabel Veloso lamenta ataques de ódio após negar que tem câncer terminal. Então aqui eu vejo também uma outra coisa. As pessoas se revoltaram com a situação, com o que está sendo divulgado agora e foram, estão cobrando, estão, né, comentando e tal. E a defesa dela é dizer que, olha, isso são ataques de ódio, etc. É, eu acho que muita gente também, nesse caso, em tudo se confirmando e não foi bem como ela divulgou, muitas pessoas aprenderão uma grande lição da forma mais dura. Principalmente aquelas pessoas que doaram, que participaram de alguma forma ali, de ajudar, né, de se emocionar, de chorar, entrevistadores, etc. Mas vamos ver, né, daqui pra frente o que é que vai acontecer nesse caso. Eu não quero acreditar que isto não passou, vamos dizer assim, de uma forçação de barra dela. É difícil, né, gente, a gente fica naquela negação, né, não é possível, não é possível que isso seja verdade. Mas talvez seja. Mas eu quero saber de vocês. O que é que você acha disso? Deixa um comentário, se inscreve no canal, ative as notificações, pra não perder os próximos vídeos, combinado? Bom, e aqui, como eu sempre falo pra vocês, no primeiro link na descrição tem o meu WhatsApp. Você clicando lá, você vai falar comigo e eu vou começar a te ensinar como é que eu fiz pra poder, por exemplo, viajar 17 países em apenas um ano. E trabalhando, trabalhando pela internet, através do meu celular e do meu computador. Então eu quero te ensinar a ter essa liberdade, onde você vai poder trabalhar do Brasil ou de qualquer outro lugar viajando. Ganhando em real, mas também eu vou te ensinar como você pode ganhar em dólar. Tá certo? E não tem pegadinha não, viu? Então clica aí, você vai falar comigo no WhatsApp e eu já vou começar a te ensinar. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.